Mano, acho que chegou mais um squad velho aqui. Então? Nossa, eu tô tentando de armadilha que esse cara tá atacando. Tô vendo o sapato de farinha, hein. Cara, pior que você só posição ainda dentro da C, velho. Aqui é muito boa. Ah, tem gente por aqui também. Escutei. Eu subi na parte de cima e consegui pegar eles, acho. Primeiro eles eu já peguei. Um. Matei outro. Eu vou puxar trem. Já tá vindo? Tá, tá aqui do lado. Tu provavelmente não consegue, só eu. Pega aí os bagulho que eu vou matar o outro aqui. Cara, era boa de viado. Nossa, velho. O termite me tirou do nada. Quase que eu caio do bagulho. Tô fazendo trocação aqui, ó. No prédio maior. É, vou tentar voltar pra aí, mas o trem... Não, tchau. Já foi eu mais longe do que eu queria. Tô de boa aqui, a gente. A gente tá de boa, por favor. É no prédio vermelho. Pera, pode ir, não já? Não vai dar. Tá chegando. Que tal os quatro aqui? Que tal os três aqui? Estou trocando com o outro squad, parece. Vou chegar por cima e pelo outro tirolito do outro prédio. Tudo bem, até salvo o cara ali. Consegui já. Quase matei um octane. Me acabei um, derruiu um. Consegui salvar ele. Ele salva já a comida. Beleza. O resto está chegando comigo aqui. É, tem dois comigo aqui. Cara, tem muitos squad. Tem três e frente. Foca e fica vivo. Sobe, 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 sobe. Tem muito squad mesmo. É três no caso aqui. Eu estou no prédio. Ah, você está no prédio que eu. O cara ali em cima está muito mirado. Nossa, ele saiu na vida ali. Mano, acho que tem um cara aqui embaixo da gente. Entrando no nosso prédio embaixo. Estou nele, estou nele embaixo. Bora nele, bora nele. São dois, são dois. São três, são três. É outro squad. Desce, manda, são um. Meu Deus, meus comandos não estão funcionando, velho. Entra, funciona. Tem que sair. Consegue sair? Saí. Eu caí, velho. Caramba, os comandos não estão funcionando do jeito que eu quero, velho. Vou tentar me auto-reanimar aqui, velho. Tá conseguindo? Vou conseguir agora. Bom que eu já nasco com vida aqui. Tá bom. Daqui a pouco eu tenho o meu aqui, hein? Ah, eu vou ver a caramba. Ah, o left meado, meado, meado. 144 de dano não tem nela. Onde que ela está? Na minha frente. Vai se curar atrás do muro agora. Boa. Consegue me barrar de baixo aqui, tá não? Tô tentando ver. Pode clicar. Tá bom, aqui. Tá bom, também. Tá bom, também. Ela vem sozinha aqui, velho. O outro time dela é um Obtain. Putz, eu tô sem... Sem escudo? Escudo. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, não, eu também tô sem. Copiou só. Vou colocar um bagulho aqui que... Vamos ver escudo também. Cara comigo, cara comigo. Peraí. Tá em cima, tá em cima. Derrubei o de cima, derrubei o de cima. Nice. Eu inserinho, cara. Era qual esse daí? O Octane. Agora, o último deles que não sei quem seria, velho. Eu vi um Jam Pad. Aqui era o Octane, já. Ah, tá. Pode ter sido o outro que usou. É, o outro cara que usou, eu acho. Nossa, minha garganta começou a doer muito. Meu tio morreu disso. De garganta? É. Cara, é muito triste. O Jam Pad que o zero é desse daqui. Em cima da ponte, em cima da ponte. Uma rua na rua também tem, eu acho que é bot. Não, não. Não, não. Tá na frente do caminhão aqui. Onde é que é isso? 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 Conseguiu fugir de mim. Peguei a minha. Mas tem outros fases trocando aqui nas costas. Não consigo matar. Tô seguindo a lifeline ainda, velho. Ah, não segurou. Ela vai querer curar os ambigos, velho. Eu perdi ela. Não, você tem muito problema com isso. Bedei o código. Então. Tá, tem gente drogando dentro da cidade, Kevin. Sei lá, cadê você? Aqui do meu lado. Morrei, velho. Tenta ficar de boa, porque o squad inteiro tem dois aqui. Eu acho que do outro lado também tem um. Era pra dar pra ver o banner, né? Cara, a minha intro nem tem a milha na crau, velho. Tem gente ali, cuidado. Tá lá ainda. É só vaza, velho. Não tenta pegar a tag, não. É, se bem que eles tão trocando. Ou não, era em mim. Não, não, não. Tô trocando esse cerceiro mesmo. Tenta. Tenta pegar essa casa da frente aí. Eles tão rindo por lá, viu? Eles pularam pro prédio da direita. Aí, boa. Cara, que loucura aquela lifeline, velho. Sumiu. Realmente o cara é um ninja. Deve salvar aqui, não tô aparecendo. Deve salvar aqui, velho. Pode ser, pode ser. Tem um colete azul aqui já, ó. Não, tô falando isso porque o outro que veio me dar tiro, ele era muito ruim. Ele matei porque eu tô sem boca na arma, já. Me deu dano o suficiente. Aí, peguei a volta. Agora eu tô de boa. Eles tão trocando aqui ainda, velho. Tô pegando aqui o gene civil. Tô pegando tiro ali, esse aqui. Peraí, eu vou pegar aí, trezeiro. R-99, na verdade. Peraí. Peraí. Peraí, já. É, espera eles de dar uma trocada aí antes. E que avançando nesse prédio aí é fogo, velho. O cara marca muito. Ai, caiu. O cara caiu, velho. Meu Deus, ele veio muito dano. Tô me dando das costas, tu viado. São três. Tão indo três atrás de você. Pelo amor de Deus, abre a porta. Eu consigo escapar e depois pegar a tua tag aí, velho. Pega o tiro do resto. Pega o tiro do resto. Tereço. Que boa. O cara tava bastante miado. Tinha um cara tentando me finalizar de outro squad, eu vou pra ser. Beleza. Acho que eles tão trocando. Graça. Tem um cara lá em cima? Onde é que tu morreu, mais ou menos? Baixo, no meio do pico. É isso. Pelo amor de Deus. Eu dropei uma R-99 aqui, velho. Acho que não é em tu, não, velho. Oi? Acho que não é em tu, não, na casa. O bagulho aqui não é spawnado. Eu dropei uma R-99 aqui, velho. Putz, tá chegando um squad aqui, velho. Tá chegando? Morre, moço. Deu. Eles deram uma recuada. Bora. Deixa eu só ver se tem algum loot pra ti aqui. Ela tem munição de já se meter. Vou pegar o drop. Metei esse louco mesmo. Vai te ler um, meu. Peguei uma crowbar aqui pra ti. Tá, tô botando. Fica dando tiro de longe agora. É. Ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Fica dando tiro porque eles tão botando a cara pra dar tiro naqueles outros caras lá da direita. Na hora que eles aparecerem, tu... Desceram. Eles vão vir pela... Pela nossa esquerda, velho. Onde eu pego a tirolesa. Estão vendo. Tá, então dá uma recuada aí. A gente vai pegar a posição desse outro lado aqui mesmo. O que mais tem a gente, vai ser melhor que a gente. Tô curando. Ó, tô numa posiçãozinha boa aqui, velho. Tem uma Wraith aqui. Bem meada, bem meada. Vou me curar rápido, então, tá? A lá que vem pegar a tag, eu quase matei. Nossa, acionante. Tem que ficar bem de boas. Precisa ficar aqui, né? Precisa ficar aqui, né? Não vai virar nada. Olha, caralho. Não morreu uma aqui em cima. Morreu todo mundo. Eu não sei de onde foi. Será que quando eles aparecem por mim? Não, tá tudo dentro mesmo. É, mededo que tá. Mededo. Minha tela tá suando pra caramba. Mano, acho que chegou mais 20 squad velho aqui. Então? Nossa, tanto de armadilha que esse cara tá atacando. Tô vendo o sapato de farinha. Cara, pior que a gente só a posição ainda dentro da si, velho. Aqui é muito boa. Nossa. Ó. Ó a cara dando uma mané. Tem um aí. Tem um brancolete de um. e eu tô curando tô curando consegue tá com a bagulhinha de vida eu consigo fica aqui no canto eu tô com bastante dando ele para isso aí e aí esse quadro que já foi e o cara de cima da casa também Cuidado já tô ficando sem bala vou ter que pegar coisa aqui cara de cima da casa vou matar agora matei agora ele foi direto foi direto tá tô curando eu fiquei com a posição de cima da casa agora eu te faz e aí e aí e aí e aí tem esse quadro que tá embaixo da gente um do outro lado do mapa igual elas também antonie guarda de barra tá de barras de literalmente bobo oi 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 Nossa, a opção é correr pra aquela parte da esquerda ali, velho. Tô trocando, tô trocando. Se ele vir aqui, ele morre. Cara, a safe vai fechar em quantos segundos? Quatro segundos, não tem que ir. Vambora, vambora, vambora. Peguei uma posição boa aqui, velho. Vou mirar pra lá. É, todo mundo que tava aqui saiu. Agora a gente vai esperar. Nossa, a gente vai pegar isso aqui. Quebrei o colete de um lá. Boa. Fica aí, porque eu vou fazer a fronte aqui do escopê também. Deixa eu dar muita corte de chance. Quebrei o colete de mais um. Derrubei um, derrubei um aqui, sonho. Derrubei outro. Agora o último aqui. Tô chegando, tô chegando. Vambora, 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 vambora. Tá bem meado. É um caos. Let's go. E aí Se inscreva. Se inscreva.